O canto vem como uma oração. Seja baixinho e chorando, ou embalados pelas matracas e cheios de euforia, os devotos manifestam a fé. Fé que fortalece os joelhos de quem sobe a escadaria para agradecer as bênçãos recebidas. É uma promessa que eu fiz para o meu filho e alcancei a bênção. E motiva os brincantes do Bumba Meu Boi a passarem horas cantando toadas. O ápice acontece dentro da Capela de São Pedro, onde os brincantes se apresentam em frente à imagem do santo. Uma tradição religiosa e cultural que transborda aquelas paredes e invade todo o Largo de São Pedro. Só no Maranhão, só em São Luís acontece essa coisa maravilhosa. Não existe igual. E nos intervalos as orações seguem de um jeito tipicamente maranhense, de joelhos e com a matraca na mão. Apresenta um momento especial em nossa vida. Nós que somos maranhenses, somos luminenses. O momento e o dia de hoje representam algo espiritual. As apresentações começam sempre na noite que antecede o dia que homenageia o santo padroeiro dos boieiros, novilhos, batalhões e pescadores. E seguem até às 5 da tarde, quando acontece a procissão terrestre. Uma tradição que já acontece há 78 anos. O grupo de amigos registra tudo. Uma tentativa de eternizar o momento. E se depender deles que fazem o Bumba Meu Boi, ele não acabaria nunca. É um dia que a gente pode comemorar. É um dia maravilhoso. É um dia que o Maranhense traz toda a cultura para dentro da gente.